O Livro da Vida. A palavra de hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 17. Os setenta discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no Livro da Vida. Os discípulos voltam muito animados porque eles fizeram o que Jesus mandou e pregaram a palavra expulsaram demônios, foram cheios de autoridade no nome de Jesus os milagres aconteceram e eles ficaram estupefatos e eles voltam dando esse relatório. Jesus, nós fizemos coisas grandes em teu nome, os demônios se submeteram e Jesus num primeiro momento parece até dar um pouco de corda, né? Olha, eu vi Satanás caindo, eu dei autoridade para vocês e talvez os discípulos ficaram animados mas no final do discurso Jesus é assim E talvez no primeiro momento aquilo pareça ser um balde de água fria ali na vida dos discípulos, né? que vieram todos animados mas o que Jesus estava relembrando que é a vida cristã não é simplesmente fazer muitas coisas para ele porque, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem num ativismo cristão e na verdade não tem nada de Cristo no seu coração Vocês lembram de quando lá em Mateus, capítulo 25, quando Jesus começa a julgar os povos isso é algo que ainda vai acontecer antes do reino milenar de Jesus já falamos sobre esse assunto aqui em algumas reflexões e quando pessoas aparecerão perante Jesus e dirão Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios nós fizemos um monte de coisas, nós te servimos e Jesus vai dizer olha, eu vou falar abertamente perante todos eu nunca conheci vocês se apartem de mim todos vocês que praticam iniquidade porque apesar de fazerem muitas coisas em meu nome e falsamente por mim eu não sei quem são vocês Jesus para aqueles discípulos os ensina a verdadeira alegria é ter sido salvo é ter sido, ter tido o nome escrito no livro da vida não se empolguem em simplesmente fazer muitas coisas porque simplesmente fazer sem ser alguém salvo no final das contas não serve para nada Apocalipse, capítulo 3 fala sobre uma das igrejas do Apocalipse e essa igreja Jesus alertava que ela achava que estava viva mas na verdade essa igreja estava morta e que as suas obras não eram perfeitas diante de Deus ou seja, ativismo sem uma vida de santidade sem uma vida de pureza simplesmente não impressiona o coração de Deus Apocalipse 21, versículo 27 nos relembra que só entrará na eternidade com Deus aqueles que estiverem com o nome inscritos no livro da vida quero relembrar a você e a mim também que o maior alvo da nossa vida não deve ser construir coisas acumular bens ter riquezas ter respeito ter um grande nome perante a sociedade talvez isso seja até bom para esta terra mas o maior objetivo da nossa vida é passar a eternidade com Deus onde não haverá mais morte nem choro nem pranto nem dor e principalmente não haverá mais pecado esse deve ser o principal alvo da sua vida e tudo que Deus tem feito por você tudo que Ele tem usado a sua vida para acontecer milagres sinais prodígios se assim Deus tem feito na sua vida seja grato a Deus fique feliz por isso mas saiba que isso não é o principal o principal é a salvação que Ele te concedeu porque a salvação que você recebeu não é por causa das suas obras não é porque você é bonitinho você é justo não é por causa de você pela graça você foi salvo mediante a sua fé então jamais se esqueça o maior motivo seu de alegria é saber que pela misericórdia e pela graça Deus te salvou escreveu o seu nome no livro da vida e um dia bem em breve você estará com Ele para todos sempre na eternidade onde o próprio Jesus nos apacentará novamente até a fonte das águas tranquilas e nós poderemos ver Deus face a face e tudo que nós vivemos nessa terra terá passado isso sim é o maior objetivo da vida que nós cristãos devemos ter Deus abençoe a sua vida compartilhe essa mensagem com seus amigos para que ela chegue a muitas pessoas porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Deus te abençoe